Então rapaziadinha, passar a visão aqui pra vocês, eu não conheço personagem, não assisti Black Clover Mas vamos tá conhecendo aqui naquele jeitão como sempre, tá ligado? O canal do Kaito, acabou de sair música nova lá, vamos tá fazendo aquela reação bolada para vocês, tá ligado? E vamos dali simbora, 3, 2, 1 e play Eita, eu tô reagindo sem o fone, eu sou muito doido viado, carai calma aí Carai menorzado, eu tinha esquecido do fone, o fone tava lá no guarda-roupa Carai menorzado, olha lá, agora sim, tá doido, bonitinho, direitinho Carai mané, como que eu vou fazer o react sem ouvir o bagulho, tá ligado? Esqueça tudo, tá ligado? Bora, bora, simbora agora pro react Então foi, foi Já é, agora foi Aumentar aqui e tirar esse bagulhete Da vida a estamina pra matar essa mão Finalmente iniciei a invasão ao convê Então esse que é o mais fácil, esquadrão E que não for o alvo, só pode morrer E se respeite, necessita da sua magia Então tomarei de bom grado E eu só sei nem onde mexer Afinal, vocês são fracos Deseja a luta comigo enquanto Defende seus companheiros Note que ainda domingo e só Mede o que perde foi teu Frente a um poder enorme que tudo esmaga Emoções e sentimentos não servem de nada Saibam que em minha frente vidas não serão poupadas Veja todos seus amigos tomados E você não pode fazer nada Sinto um grande poder em você Verei até onde você pode Meu poder liberado, não Você não é fraco, mas Eu sou muito mais forte Para a criação da árvore Clifo, magia da escuridão virá comigo Veja meus ossos que se regeneram Antes mesmo tê-los serem destruídos Todos os negros então fucham o corpo Todo mundo fecha-se comigo Emoções e sentimentos não importa Defende seus companheiros são destruídos E vocês não passarão de mim Para a conclusão do ritual Fracos não existirão A morte e a ascensão Para ter a vida eterna no final É um demônio, mano? Então só tem Frente ao mago dos ossos Seu fim pra neném Perforando os ossos E se por espécie for Todos vocês morrerão Frente aos ossos dizendo Frente aos ossos dizendo Então a cairá se for pela nação A sua esperança resmagar com a minha mão E se por espécie for Todos vocês morrerão Frente aos ossos dizendo Frente aos ossos dizendo Lembro de quando eu era fraco Eu olho para o alto em Spade Neva Sendo esbancado por além Fui salvo e ali marcamos a nossa promessa Me desculpe, irmão, não vou ser um hospedeiro Eu quero ter uma vida, sonhar no final Se ambos queremos seu comandante Chefe, então Alien você é meu rival Ué, eu entendi Eu entendi Porém Alien você tem medo Vai de frente ao perigo E de repente em meus olhos surge uma oportunidade Se eu atirar o demônio morrerá Mas além também Minha nação Meu amigo Por espelho Eu o matei Então você ainda tá vivo Mas ainda não pode comigo Se tivesse atirado e matado seu amigo Sabe que eu terei morrido 100% liberado Nem percebe mas você já perdeu Que bela magia do espaço Seria mais forte se não fosse eu Caso eu queira persistir na luta Vou ficar que nem seus companheiros Sou louco, só não entendo Como que o meu poder é tão imerso Eu sei tudo o que pode fazer O que eu quero fazer Então venha até mim Se meu coração não pode destruir Então venci Sua aura não é estranha Então veja que o princípio tá vivo É o Yuno, né? Vai ter o mesmo destino dos amigos Tem tantas peras e sonhos Tem razão eu odeio perder Mas se tem algo que eu quero Esmaga você Shopee Harley Arrogante Dois grimones Muda nada Show inteiro Não tem chance Qual é a força liberada Sou os pedeiros de Beelzebub Porque tenta proteger fracos Não dá pra proteger Os ossos perfumam o seu corpo Tudo que eu faço é certo Porque eu faço por espera Se nós somos tão iguais Por que somos tão diferentes? Criada por meus ossos Veja as minhas patadas Vê tudo por espera Sem as estrelas é suficiente Tudo é por espera Por espera Eu venci Então só vem Vem de alma Do dos ossos Se eu pintarei Perforando os meus corpos E se por espera de fogo Todos vocês morrerão Frente aos ossos dizendo 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 mano, em questão musical também o som ficou muito agradável de escutar, tá ligado, tá muito da hora do início ao fim, a história também foi muito bem contada, tá ligado ainda não sei dizer em si quem é esse personagem mas deu pra gente ter uma noção básica dele tá ligado, a gente pode ver aí que ele é reencarnação, reencarnação não né ele é o corpo, sei lá tá relacionado a Deuzebú reencarnação de Deuzebú, pelo que eu entendi, tá ligado, eu não sei se é o certo, pois eu não vi Black Clover mas achei muito foda, eu conheço só os personagens principais, que no caso é o Asta, é o Yuno, tá ligado, os touros negros alguns deles também, eu conheço todos tá ligado, pois eu não vi o anime como eu falei pra vocês então é muito foda estar conhecendo personagens assim, eu não sabia que fora esse tinha personagens tão brabos como esse tá ligado, mano, pelo que eu vi esse cara aí matou todos os amigos do Yuno cadê olha lá, ele bateu de frente com o Yuno, e o Yuno é um cara pica das galáxias também, que tem dois Grimori como ele falou, mas pro cara não é nada, isso não é nada, tá ligado humilation pra ele, tá ligado deu uma amassada lá no Yuno amassou Yuno os amigos dele, foi até nessa parte aqui cadê, aí a gente vê o demonião tomando conta do corpo do corpo dele, tá ligado, olha lá pra ali tipo, sou doce, tá ligado, eu sou o mais forte daqui poucas ideias, mano mano, muito brabo mesmo, curti a pegada pra cara desse som e esse som me lembrou um pouquinho ao som do Enigma, não sei porquê, mas eu tava lembrando bastante daquele som do Enigma do ai, caralho agora eu não vou saber o nome, velho mas é de Hunter x Hunter é daquele cara, o irmão lá do Killua, tá ligado eu esqueci, escondido nas sombras eu não sei porquê, mas me lembrou um pouco desse som, tá ligado o refrão ficou muito chiclete parabéns ao artista também em si, que conseguiu fazer essa pegada essa pegada da métrica dele foi muito boa, vou botar aqui pra vocês escutarem pra vocês... essa aqui, essa aqui ali o refrão, o refrão, o refrão olha lá ali, ali, ali tá ligado, vocês pegam a métrica assim que ele vai fazendo eu acho muito foda isso que a galera faz na cena geek, tá ligado tá ligado, o pessoal tem uma métrica única e o Kite aí, porra, diferenciado demais desculpa os palavreados aí mas é isso, curti bastante, parabéns novamente pelo trampo se vocês quiserem que eu reaja mais algum som de Demon Slayer de Demon Slayer, meu Deus, viu de Hunter x... porra de Black Clover só vocês comentarem que eu reajo eu tô meio nervoso porque eu não tô me vendo na câmera então pra mim não é normal, tá ligado, essa parada mas é isso, obrigado aí por ter assistido aqui valeu, é nóis link do vídeo está no primeiro vídeo da inscrição valeu, é nóis vamos e aí